Semana de Lua minguante em Gêmeos, início de Marte retrógrado e retorno de Júpiter ao seu movimento normal em Capricórnio. Hoje, começamos a semana com a Lua cheia ainda em Touro, emanando a energia de estabilidade financeira, praticidade e produtividade no trabalho para alcançar objetivos e metas. Mas, como aqui no Brasil é feriado e Touro é um signo tranquilo, aproveite para descansar e tirar um tempinho para se cuidar. Mas, evite suas vibrações mais baixas de preguiça e gula. Coma alimentos que tenham energia da Terra, como legumes, vegetais e frutas, porque Touro precisa dessa energia para se revitalizar e se esforce para praticar atividade física. Na terça, a Lua ingressa no signo de Gêmeos e traz uma energia afluente de comunicação e intelectualidade que favorece estudos, reuniões, textos e diálogos. Na quarta, Marte inicia seu período de retrogradação em Ares, que perdura até 1411. Marte é um planeta de trânsito rápido que afeta o consciente individual, ou seja, sua energia tem grande influência no nosso dia a dia, pois representa a força de realização, ação, desejos e anseios para termos coragem de tomar atitudes e iniciativas. Porém, no seu lado desafiador, pode causar brigas, impulsos, impaciência e ansiedade. Quando Marte fica retrógrado, de modo geral, tende a causar desaceleração, porque pede revisão dos nossos impulsos para refletirmos as consequências dos nossos atos. Pode causar também falta de iniciativa e frustração pela falta de movimento, justamente para repensarmos a maneira que tomamos atitudes na vida. Dicas Não comece nada novo com Marte retrógrado e tente desacelerar a sua rotina na medida do possível, porque se você tentar realizar as coisas no mesmo ritmo vai perceber que não vão fluir como de costume. É normal ficar mais lento e desencorajado, mas isso não quer dizer que precisa ficar na inércia. Continue praticando atividade física e colocando movimento na sua vida. Porém, de uma forma mais equilibrada, sem correria e ansiedade, fazer as pazes com quem você brigou no passado é uma maneira de trabalhar a vibração alta desse período. A casa em que você tem ares no seu mapa natal aponta a área da sua vida em que você sentirá essa energia de desaceleração. Então procure respeitar ao invés de tentar nadar contra a correnteza, porque isso pode ser bem desgastante energeticamente. Na quinta, a lua ainda no signo de gêmeos entra em sua fase minguante às 6h27 e favorece a finalização de cursos, estudos e livros que já iniciados, mas não concluídos. Como gêmeos é o signo da comunicação, aproveite para refletir sobre as fontes de informação que você acompanha e perceba se ressoam com a sua essência. Caso zinta que essas fontes pesam de alguma forma, desapegue desse hábito. Repare também na forma que se comunica e nas palavras que você fala durante o dia. São palavras de luz. Você se coloca de uma maneira empática ou agressiva. Fala frases de incentivo ou de pessimismo? A energia que emanamos para o mundo vem dos nossos pensamentos, palavras e ações e isso merece bastante atenção nesse dia. Além disso, na quinta-feira, Vênus em Leão inicia uma quadratura, aspecto desafiador que indica um duelo energético entre os planetas, com urano retrógrado em touro. Isso significa que, até 2009, há uma tendência de ocorrer algum imprevisto financeiro que possa mexer com a nossa autoestima e autossatisfação. Por isso, indico segurar os gastos e guardar dinheiro à tela caso aconteça. Lembre-se que é a energia da quadratura e não se coloque para baixo ou se culpe por conta disso. Esse aspecto também pode indicar revisões do que precisamos desapegar materialmente e financeiramente a fim de sermos livres para expressar nossa verdadeira essência de uma forma mais leve e profunda. Por isso, muitas pessoas podem começar a ter ideias de empreendimentos inovadores na busca de conseguir trabalhar com algo que realmente se sintam realizadas. Outra consequência dessa quadratura é a ruptura de relações tóxicas. Relacionamentos que causam mágoas, desempoderamento e desvalorização tendem a ficar mais expostos para que haja clareza do que realmente está acontecendo. Assim, há grandes chances de ocorrer rompimentos, já que Urano traz uma energia de autenticidade e rebeldia para que o desapego aconteça e o amor próprio prevaleça. Como é um aspecto desafiador e Vênus também representa beleza e estética, não recomendo fazer nenhum procedimento estético neste período para não haver imprevistos no resultado final. Sexta e sábado serão dias mais intensos emocionalmente com a lua minguante passando pelo signo de câncer. A tendência é de ficarmos mais sensíveis, carentes e com vontade de estar perto das pessoas que amamos. Nossa base emocional geralmente é representada pelos familiares. Apenas tome cuidado com dramas, por conta da sensibilidade exacerbada e chantagems emocionais. Aproveite para refletir sobre padrões inconscientes que você possa estar repetindo com base na relação da sua mãe com o seu pai, como inseguranças, medos, abusos emocionais, rejeição, ciúmes, etc. A cura da sua criança interior é fundamental para ter relacionamentos saudáveis nos quais você se sinta amada, o, e segura, o, emocionalmente. Dessa forma, nesses dois dias será importante acolher aqueles sentimentos que, muitas vezes, você nem sabe de onde vêm. Se der vontade de chorar, chore. Muitas emoções, pessoas ou situações do passado, sobretudo da infância e família, podem vir à tona para serem curadas, porque na verdade ainda não foram totalmente superadas. Então, faça diferente dessa vez e dê paz ao seu coração. Para finalizar a semana, a Lua ingressará em Leão no domingo às 12h35, signo que representa a liderança, protagonismo, autoconfiança e brilho próprio. Como ainda estará minguante, corte os hábitos e atividades que não te fazem bem ou que tirem a sua alegria. Tome suas próprias decisões com base na sua felicidade. Olhe-se no espelho e se ame. Aceite-se do jeito que é, externalize a sua essência e simplesmente brilhe. A partir das 19h, a Lua fará conjunção com Vênus, planeta da beleza, autoestima, relacionamentos e finanças, tornando a energia propícia para o autocuidado e para finalizar um relacionamento que tire seu brilho pessoal. Quanto às finanças, observe quais gastos estão pesando no seu bolso e reflita-as e são realmente necessários. Será que essa mesma quantia não poderia ser gasta com algo mais útil e prazeroso para você? No domingo também, Júpiter, planeta que representa expansão, crescimento, viagens, liberdade, fé e otimismo, encerrará seu período de retrogradação, voltando ao seu movimento normal no signo de Capricórnio. Como sua energia influencia o inconsciente individual, a tendência é de, aos poucos, ficarmos mais otimistas, com mais fé na vida e nos libertarmos de tudo o que nos aprisiona e nos impede de crescer, principalmente no trabalho ou na carreira profissional, Capricórnio. Aquelas sensações de amarras internas e de falta de liberdade irão aliviar, pois começaremos a enxergar a luz no fim do túnel. Portanto, a partir de domingo estará propício para agir e se libertar do que ainda te impede de crescer profissionalmente, expandir seu horizonte e de traçar seu caminho rumo aos seus objetivos e metas a longo prazo. Além disso, estará fluente para planejar viagens para o exterior em 2021 e já comprar as passagens. Vale lembrar, ao longo de toda a semana, o Sol em Virgem continuará oposto a Netuno retrógrado em Peixes, até 2109. Ainda emanando uma energia nebulosa que dificulta o discernimento do que é real ou ilusão e do que é a mente tentando racionalizar ou a intuição tentando sentir. Por isso, não recomendo tomar nenhuma decisão importante até o final de setembro, principalmente em relação à espiritualidade, trabalho, rotina e saúde, porque a tendência é de enxergarmos os fatos com pouca clareza da realidade. Para auxiliar em todos esses processos, sugiro meditações sobre A desaceleração como forma de cura e autocuidado A importância de estar consciente ao agir Lei universal de causa e efeito ou lei do retorno Meditação para auxiliar nos estudos e pensamentos intelectuais Meditação da mente búdica Cura da criança interior Meditação de empoderamento pessoal Como curar relacionamentos com pessoas narcisistas Como ter mais clareza de sua intuição Uma linda e abençoada semana para todos nós Caso queira ter acesso a dicas diárias de astrologia, siga-me no meu perfil do Instagram Arroba na Astrologia Gratidão por mais essa oportunidade e até a próxima! Natália Faria, Astróloga do Nastrologia E até a próxima! As Mandeltas do Nastião E aí